Eu poderia ter nascido no subúrbio de Hotsdam Ou então ir em Londres na família real Eu poderia ter nascido negro ou judeu Eu poderia ter nascido branco ou plebeu Eu poderia ser agora um pastor evangélico Levando donativos ao abrigo de velho Eu poderia ser prefeito, presidente ou doente Eu poderia ser dentista e cuidar dos seus reis Eu poderia ser um presidente Eu poderia ser a dor que a anestesia alivia Eu poderia ser a anestesia que alivia a dor Eu poderia ser o cão que afugenta o ladrão Eu poderia ser o ladrão em busca de pão O povo se transforma de novo O povo se transforma no pé O povo faram a nova justiça Que o galho não pode pagar E quando eu morrei Meu corpo apodranger Como farei então Pra minhas unhas roer E lá então Se eu resolviar Será que um cigarro poderei fumar Se eu morrer então Daqui a alguns anos, quem sabe Se eu cair da escada Ou ser da estrada bem antes Se eu me esquecer De agradecer Se eu me esquecer De agradecer Eu sei que daqui Eu nada vou levar Só o amor das pessoas Que aprendi a amar Pra isso não faz Não faz diferença Ter nascido em Jordital Ou na família real O novo se transforma de novo O novo se transforma no velho O novo sobra nova justiça E o velho não pode pagar O novo se transforma de novo O novo se transforma no velho O novo sobra nova justiça E o velho não pode pagar O novo se transforma no velho O novo se transforma no velho O novo se transforma no velho O novo se transforma no velho